E Cabo Verde vai defrontar Senegal nos oitavos de final. O jogo será já na próxima terça-feira, 25, às 15h de Cabo Verde. O romance Destino a Ziago, do escritor José Joaquim Cabral, venceu o prémio literário Arnaldo França, atribuído pela imprensa nacional Casa da Moeda, com a imprensa de Cabo Verde. A TCV falou com o romancista na sua terra natal. José Cabral diz que foi corajoso e irresponsável em dar continuidade ao trabalho que Baltasar Lopes da Silva não conseguiu finalizar. Uma obra que reflete, sobretudo, o tema incontornável da diáspora caverdiana, com uma abordagem assinalável na construção sólida das personagens, no desenho emotivo da paisagem e na referência à história, cultura, tradições e dinâmica da sociedade caverdiana, sobretudo São Nicolauense. O romancista e escritor diz que foi ousado e corajoso em dar continuidade ao sonho não conseguido pelo poeta Baltasar Lopes da Silva. O professor doutor Alberto Carvalho advertiu-me a ter cuidado no que eu estava a me meter, que eu estava, de algum modo, a dar continuidade ao maior escritor caverdiano, com a capacidade única de criolizar o português ou de aportuguesar o crioulo e que eu tivesse todo o cuidado para não tentar imitar Baltasar porque podes fazer um pastiche falhado de início. Portanto, eu fui um bocado, se calhar, irresponsável. Certo é que ousei e ter sido galardoado com este prémio significa que a ousadia resultou. Segundo o escritor, foi com muito orgulho que recebeu o prémio, constento o nome de Arnaldo França, grande referência da vida literária caverdiana. Um prémio que dedica à sua ilha natal bem como aos grandes escritores caverdianos. Aqueles senhores que eu referi aqui deverão estar contentes onde estão, estão a nos ver, estarão satisfeitos. É um prémio para Saniclau, esta ilha de escritores, poetas, de grandes intelectuais, que digamos na nossa geração, na minha geração, produzimos fogo. Então, é de algum modo um resgatar da notoriedade que a ilha teve. Portanto, o prémio é meu, mas é como eu digo, é um prémio coletivo, é um prémio do sponsor que incentivam. Uma distinção que o motiva a escrever mais romances, mas... É, o grande ganho meu pessoal disto é motivação, porque não sou eu que lhe digo, são praticamente as pessoas que escrevem. Não há muita motivação para se publicar em caver. O autor avançou ainda que está a fazer uma curta-metragem que contará a história da terra que o viu nascer. O documentário, segundo a mesma fonte, poderá estar pronto nos meados do mês de junho, mas não quis revelar o nome do roteiro. O prémio literário Arnaldo de França visa promover a língua portuguesa e o talento literário em caverda.